Fala galera, esse aqui vai ser meu vídeo de react do canal, no caso meu terceiro vídeo A partir do quinto vídeo eu não vou ficar mais falando, esse aqui é meu tal tal vídeo Então, hoje a gente vai fazer um vídeo de react do Hab do Spring Traposo Então, bora começar Já começou bem com a luzinha Parece um menino, foi editante Acho que é a pop te falando isso, não é? Acho que é Traposo Não, isso aí é do Aquino, né? Aquela coisa do Aquino Isso é demais Ih, Vano morreu Mas pelo que eu sei, foi o Mark que teve a ideia, né? É Mike P É o Mike que vai pra Circus Baby Mó Circus Baby Eu não sei mais O ápio de todo mundo aí Pode Pode Como assim Agora que eu percebi que eu percebi que tem uma vozinha diferente Que é a Freddy's Não, foi acho que o Mark que teve essa morte Não, foi acho que o Mark que teve essa morte O Mark é a Mais Que bonito Que bonito Pior que é a verdade Entrou no Spring Bone E morreu E morreu É que agora é uma faca Ou uma faca de cozinhar Não parece aquela cena Que é essa criança que caiu O sangue do peito Não parece que o amor do Michael É, pelo menos é verdade Trinta anos Tu Por que Gostei dessa parte aí Começou calminho E depois ficou mais forte O fogo Eita, tá pegando fogo, vi Eu deveria ter esse bicho aí no final pra errar Ou tem e eu nunca vi Goste, bufé de trionic Letra, pipares da batata Beat, mix e master, iron master Engaçado Então esse foi o vídeo de react Do rap do Springtrap Lembrando que o próximo vídeo vai ser de Roblox Vai ser Roblox Acho que vai ser Animatronic 2 World, se não me engano Então foi isso o vídeo Então tchau